Os moradores da rua Professor Antonina Dias Beltrão, no bairro Matozinhos, reclamam de três bueiros que espelem água e causam diversos transtornos. A aposentada Aparecida Martins mostra indignação ao falar sobre o problema. Olha, o problema aqui está lastimável. Já há quatro meses atrás, o rapaz aqui da casa pediu a Campo de Minas, esteve aqui e nada aconteceu. A prefeitura não fez nada, né? E a condição que está aqui está terrível. Essa água saindo aqui, o bueiro entupido, o bueiro de lá entupido, o asfalto ali cedendo, do outro lado cedendo também, sabe? Nós estamos aqui no meio de esgoto mesmo, sabe? É uma rua muito suja, sabe? Muito mosquito, mosquito da dengue, né? Então hoje nós recebemos uma revista da prefeitura, prefeitura com você. Se a prefeitura é conosco, eles têm que olhar para o nosso bairro também. O morador Carlos Fonseca conta que já perdeu móveis por conta da inundação causada pelos bueiros. A situação, o problema é as bueiras estão entupidas lá na boca da mania, lá embaixo, na praia, e tem a coisa, eu estava levando água lá na minha casa, está entrando água lá. Já perdi até imóveis lá, mas o prefeito nosso não arruma nada lá para nós. Faltando luz, faltando água, faltando tudo lá. A minha casa tem cisterna, mas aí a água vai tudo lá em casa, eu perdi até imóvel lá e perdi tudo lá. Então, eu quero que resolve o caso nosso aí. Para o aposentado José Niraldo, o problema não é com o esgoto. Ele acredita que a água é fruto de vazamentos de responsabilidade do Damai. Ao meu modo de ver, é a água do Damai, tratada, que está sendo desperdiçada e há muito tempo. Por quê? Por que eu acho que é água limpa? Porque à noite, quando a água é aberta para encher as caixas das residências, aí o que acontece? Aumenta o volume de água que circula aqui na rua e na nossa porta. E não deve ser água de esgoto, porque não tem odor, não tem cheiro. Você não está sentindo cheiro aqui. Ninguém sente cheiro. Então, não é água de esgoto, é água limpa, tratada, que está correndo aqui. Os moradores reivindicam que soluções sejam tomadas o mais rápido possível. Eu espero poder contar com a prefeitura, porque a gente está numa situação lastimável. É uma coisa incrível, não tem como ficar assim.